E essa música eu quero oferecer pro meu amigo Reninho do Cigano Da cidade de Espírito Santo E eu não posso esquecer do meu amigo Rogério de Jacutinga Aô mulher, no judia do coração do vídeo cigano não, trem Eu não consigo te esquecer Vai ser difícil pra mim Você é a minha vida O nosso amor chegou ao fim A saudade no meu peito Pois sem você não sei viver Eu estou sofrendo tanto Com saudade de você Eu estou sofrendo tanto Com saudade de você Por que você me deixou Sozinho, jogado pela rua Todo dia estou bebendo Oh mulher, a culpa é toda sua Você sabe que eu te amo Pra que me fazer sofrer No mundo dá muitas voltas Um dia vai se arrepender Mulher, no judia do coração do vídeo cigano não, trem E pra cantar comigo Meu parceiro Fabiano Cigano Chega pra cá, companheiro Ei, meu parceiro Vitor Tamo junto e misturado, meu irmão Não posso esquecer do meu amigo Jorge Do meu amigo Danoninho Cigano E vai pra toda esse garota que gosta de tomar cachaça Simbora Eu não consigo te esquecer Vai ser difícil pra mim Você é a minha vida O nosso amor chegou ao fim A saudade do meu peito Pois sem você não sei viver Eu estou sofrendo tanto Com saudade de você Porque você me deixou Sozinho jogado pela rua Todo dia estou bebendo Oh mulher, a culpa é toda sua Você sabe que eu te amo Pra que me fazer sofrer O mundo dá muitas voltas Um dia vai se arrepender O mundo dá muitas voltas Um dia vai se arrepender O mundo dá muitas voltas O mundo dá muitas voltas Obrigado.